Fala galera, beleza? THBronx aqui na área jogando Battlefield 1 e eu estou começando uma nova série aqui no canal com esse jogo que é a estrada para o rank máximo, para o level máximo, tá? Na verdade é só a jogatina aqui de BF até que eu atinja o level máximo, se eu não me engano é o level 100 de coronel. Então vamos lá, eu estou jogando de suporte aqui no meu mapa preferido que é o Amiens, eu estou com a Bar aqui Telescopic, usando a Hellfighter M1911, a Ammo Crate, a Limped Charge para explodir geral e a Granada de Impacto, além da minha Club aqui, mas espera aí, eu quero a Spiked Club, que é mais louca. Vamos lá para a ação, eu já comecei, eu já estava jogando aqui nesse servidor há algum tempo, neste mapa aqui, então a partida já está mais ou menos na metade, mas vamos lá. Estou num squad aqui que os caras não dão ordem nenhuma, na verdade eu acabei de mudar de squad, esse daqui a galera parece que fica mais esperto. Sai da frente, cara, você me atrapalhou aí, hein? Eu estava jogando com o tanque, né, agora, aí depois eu acabei morrendo, mas deu para dar um freguiar bonito, ó, 24-8. Não peguei ele. Cadê o Suprestin Assiste só, tá bom. Então deu para pegar umas kills aí. E tanque é aquilo, né, se o cara não te... não... Ali não vai... não, 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 não era para pular. Putz. E tanque é aquilo, você está jogando de tanque, se o cara não ajuda a destruir o tanque, cara, você consegue fazer bastante... pegar bastante kill, né? A galera ainda é meio mosca nisso daí, não vai para cima do tanque e não ajuda a destruir. Será que tem alguém na casa aqui? Não, aqui não tem não, ó. Então vamos tentar jogar aqui, ó, destruir essa parte aqui, ó. Eu cheguei muito perto, ele vai me ver. Não, não viu não. Então, beleza. Se ele não me viu, tranquilo, tem que tomar cuidado aqui, ó. Subiu alguém nas minhas costas, ele correu para lá, beleza. Será que dá para... não, não dá para pegar aqui ainda não. Ih, está chegando o tanque ali. Aí ferrou. Cadê ele? Passa, passa, passa. Pegou em cima dele? Pegou em cima? Pegou. Beleza. Ele está desabilitado. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ah, correu, veado. Ah, que droga, ele me viu primeiro. Me viu não, né? Ele já tinha... já estava aqui nas minhas costas. Ele já estava nas minhas costas. Na verdade, quando eu... errou o primeiro tiro, quando eu virei ele acabou me matando, mas... Está valendo, está valendo. Quem que está aqui? Olha, só está o trem. Tentar tirar mais HP desse trem aí que está foda. Senão pode apertar o placar aí. Aqui está arriscado. Cadê? Ele parou aqui? Não, ele foi para lá. Cadê o time? Eu estou longe do meu squad. Estou muito longe. Eles estão tentando pegar... ah, isso mesmo? Então, peraí. Então, lá está para cá. Lembrando que eu sempre vou cortar uns pedaços aí que não tiver muita ação, né? Para o vídeo ficar mais... Mais emocionante. Para vocês não perderem muito tempo aí. Será que jogou lá certinho ou não? Não, não jogou não. Joga tudo que tem. Galera, tem que ajudar a destruir o trem aí. Deixa eu ver. Já peguei a limpa de charge ainda não? Ah, ele enviou ele aqui. Valeu, brother. Tu me ajudou. Vamos lá, squad. Vamos lá, squad. Será que o cara está ali em cima lá? Não. Peguei o outro. Queria pegar o sniper, na verdade. Será que rola atravessar? Hum, está um tanque vindo lá. Sai, 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 sai. Corre. Ó, a galera começou já a ficar para trás, ó. Cadê o nosso tanque nessa hora? Filha da mãe, ele abaixou bem na hora. Eu errei esse número de tiros. Vai, sniper. O sniper aí não pega o cara. Fica para trás ali com medo, pô. Avança. Tentar pegar a D aqui. Puta que puta que pariu. Estou atirando em mim. Vou morrer. Vou tombar. Não sei de onde o tiro veio. Bom, esse lado aqui é nosso. Tentar subir aqui. Tentar para ver a visão ali daquele prédio. Se tem alguém ali. Ó, não sei. Por garantia, joga a granada lá. Na verdade, tem, ó. Ah, não é possível que eu vou morrer. Quase. Está lá ainda. Ah, morreu. Não sei se foi esse daí que eu atirei. O trem está vindo, mas o trem já era. Acabou de ser destruído. Então, beleza. Vamos retomar essa flag aqui. Susto. Puta que pariu. Não, o cara está ligado que eu estou aqui. Aqui não dá, não. Deixa eu ver se está ali. Filha da mãe. Tem no prédio, tem no prédio. No prédio não tem, não. Então, vamos lá. A hora de pegar a flag. Descer. Eu gosto muito de jogar com essa bar aqui. Você consegue parar e atirar. Aí ela fica bem precisa. Rushando com ela, atirando, nem tanto, né? Se você for correr e meter o dedão, aí vai ser foda. Então, você para, abaixa, ou deita e atira, né? E aí é GG. Pegar a D, a gente está... O placar ficou apertado de novo. Caiu. Ó, em pé? Em pé? Ela é foda. Corre para lá. Bem na hora, hein? Bem na hora. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Está atirando em mim. Pula, pula, pula. Sorte que ele errou tudo. Filha da mãe me pegou com a pistola. Onde que ele estava? Está foda. Está foda. Tentar pegar a B lá agora. Como a gente precisa de um tanque, viu? Os caras não invadem. Fica com medo de descer na flag. Isso que é o foda. Bom, espero que ele segure as minhas costas ali. Geralmente vem aqui, ó. Dessa janela da casa. Ou dali da esquerda, ó. Então eu não vou pôr no azul, não. Vou pegar, segurar desse jeito aqui. Será que vai nascer um... Vai aparecer aqui um Flametrooper aqui? Não, não vai não. Pô, não acredito que a gente vai perder esse mapa aqui. Era para a gente ganhar, cara. Sacanagem. A gente estava jogando bem demais. Putz, tem um tanque aqui. Cadê ele? Está aqui. Que susto, velho. Está aqui, está aqui. Está em algum lugar. Aqui, ó. Olha minhas costas aí, cara. Pelo amor de Deus. Aqui está arriscado. Aqui está fora, galera. Aqui está foda. O tanque é nosso, beleza. Jogar aquela munição... Olha o cara lá embaixo, lá, ó. Olha o cara lá embaixo, lá, ó. Bom, a galera está ali, cuidado desse lado aqui. Já viraram um placar? Já viraram um placar? Como eu queria o tanque, viu, galera? Como eu queria o tanque agora. Para a gente pegar aquela D lá. Era só pegar a D e já era. Avisar os caras aqui, ó. Go D! D! Ah, cara. Para que você fazer isso, velho? Putz, que... Fico louco o cara jogar um gás assim, sem objetivo nenhum. Aí, ó. O gás só te ferra, cara. Ó o cara aqui. Ai, não. Joguei a granada errada. Putz. Sai, sai, sai. Ah, que droga. Fiz cagada. Cagada demais. Fiz cagada demais. Por quê? O que aconteceu? Eu vi o cara... Ele não tinha me visto acho direito ainda. Dava para eu ter matado ele. Fui tentar matar na granada só. E não deu certo. E aí, na sequência, veio outro ali e me viu, né? Aí ferrou tudo. Pô, a galera... Ficar correndo na B assim... Assim não vai dar, pô. Tem que pegar a D. Alguém ali, ó. Não, era... Será que era bandeira e eu viajei? Ó um cara ali, ó. Segura aí, segura aí do outro lado. Fica esperto. O cara tá paradão aqui. Vai tomar. Nós temos tomado o objetivo, Charlie. Chaps! Tocque o objetivo! Ó, a parada não subiu. Ah! Que cagada! O cara foi descer bem na hora, meu. Ó, joga a granadinha ali na parede. É, só joguei errado, mas tudo bem. Vou morrer aqui agora não. Bom, ficar aqui, ó. Só segurar agora, galera. Nossa, não matei o cara, meu. Ele me viu. Morreu. Essa granadinha aí de impacto também é chique, hein? Correr aqui, ó. Pegar um rio. Hora decisiva. Se segurar essas flags aí, dá pra gente virar o jogo, eu acho, hein? Cadê? Em quem que ele tá? Vai lá, tanque. Vai lá, vai lá, vai lá, que é teu. Ele passou reto, velho. Põe a cara em sniper, põe a cara em sniper. Olha lá, lá dentro. Bem na hora ele pôs. Pô, AC caindo, galera. AC caindo. Si, si. Puta, tem tanque. Aí ferrou. Ah, não. Ah, não. Não me mata agora não, cara. Pelo amor de Deus. Cadê o tanque? Tem que ficar esperto com as costas aqui, cara. Beleza, o veículo tá desabilitado. Vai, galera. Olha o cara aqui, ó. Isso, fica aí, fica aí, tanque. Fica aí, fica aí. Ah, não morreu. Era pra eu pegar os três. Puta, que vacilo que eu dei. Não vai dar nem tempo de eu dar respawn aqui que vai acabar, quer ver? Putz, perdendo por muito pouco. Mas, então, tá aí. Meu primeiro vídeo aí dessa série na estrada aí pro level máximo, perdendo de muito pouco. 992, cara. Oito pontos só de diferença. Porque o nosso tanque não colou lá na C e na D. Mas tá valendo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quiser deixar um like, eu vou ficar feliz pra caramba. E no mais, fiquem ligados aí no canal para mais gameplays, beleza? Abraços e falows. E no mais, fiquem ligados.